Leonardo Silva Revisorio Revisorio Bagunça! Uma bagunça isso aqui! Nossa, eu tô uma bagunça, meu cabelo tá uma bagunça, minha cara tá uma bagunça, eu tô uma bagunça. Eu gostaria de falar sobre a vida. Difícil essa coisa de estar vivo, não é? E tentar fazer a coisa funcionar. Todas as pessoas com quem a gente tem que conviver. É muita gente. Aí fica difícil. Eu fui tentar comprar uma lata de atum no supermercado e tinha essa pessoa parada em pé, bem em frente onde eu precisava chegar para pegar uma lata de atum. Eu esperei um pouco para ver se a pessoa ia se mexer, mas a pessoa não se mexeu. Ela estava comprando uma lata de atum também, mas estava levando um tempo infinito nisso. lendo os ingredientes de cada lata como se as latas fossem livros. Esperei um longo tempo e a pessoa não se mexia. E eu não conseguia chegar até as latas de atum. Eu até pensei em pedir para que ela se mexesse um pouco, mas me pareceu tão estúpido que ela não percebesse que eu precisava de espaço. Então eu tive essa horrível sensação de que não seria bom pedir licença para ela. Que ela provavelmente responderia, eu vou sair quando eu quiser. Sua cadela escrota. E aí eu ia fazer o quê? Aí eu comecei a chorar de frustração, bem baixinho, para não incomodar ninguém. E mesmo assim, mesmo eu soluçando baixinho, essa pessoa estúpida não entendeu que eu precisava passar por ela para chegar até a maldita lata de atum. As pessoas não têm sensibilidade. Eu odeio as pessoas. Então eu levantei minha mão com o punho bem fechado, o mais alto que eu consegui. E eu puxei com toda a minha força para o alto da cabeça desse homem sensível e gritei. Por favor, você poderia fazer a gentileza de me dar licença, seu babaca? O homem caiu no chão e ficou me olhando assustado. E uma criança ali começou a chorar e eu, eu ainda estava chorando e eu não conseguia mais me lembrar porque eu queria uma lata de atum. Então eu gritei, cala a boca, garota! Ela estava chamando muita atenção para mim. Então eu saí correndo do supermercado e pensei, eu vou pegar um táxi para o Museu Nacional de Belas Artes. Eu preciso estar cercada de arte, não de latas de atum. Mas vocês sabem, né, como é difícil pegar um táxi quando começa a chover. Quando você realmente precisa de um. Eu estendi o meu braço, mas um homem horrível parou na minha frente e estendeu o braço também. E o táxi parou para ele porque eu vi o primeiro. E a injustiça disso fez as lágrimas saltarem dos meus olhos. E todos os próximos táxis estavam cheios. E o meu braço estendido estava ficando dormente. Eu acho que para bater no homem da lata de atum, eu usei músculos que eu não estou acostumada a usar. Músculos que eu nem sabia que existiam. Então passou um outro táxi e veio essa mulher saindo do supermercado, cheia de compras, se posicionou na minha frente, eu me aproximei e gritei. Se você roubar esse táxi, eu te mato, sua vaca desgraçada. Entrei no táxi. Me leva para o museu de belas artes. Eu preciso de cultura. E de silêncio. E de coisas com valores reais me cercando. E o motorista respondeu. Ih, não vou poder ir para o centro agora porque eu já estou parando por hoje. Eu achei que a minha cabeça ia explodir. Quer dizer, este táxi com a plaquinha de livre acesa está disponível ou não? E não é lei que o motorista de táxi não pode se recusar a te levar a nenhum lugar? Mesmo que seja para o Jardim Ângela ou para a puta que pariu? Por um momento eu pensei em desistir e voltar para o meu impulso inicial. Que era comprar uma lata de atum. Porque atum com maionese é a única coisa que eu sei fazer na cozinha. Mas provavelmente eu seria maltratada no caixa. Porque eu sou mulher. Ou porque ela é mulher. Ou porque é um homem. Que odeia as mulheres. Então eu pensei, eu vou permanecer com a bunda grudada nesse táxi. Eu vou ficar aqui. E o motorista continuava repetindo. Senhora, senhora, cadela escrota, prostituta filha da puta. E eu pensei, bom, pelo menos eu estou sentada. Talvez em algum momento ele perceba que é mais fácil me levar para o museu. Então ele acelerou e disse que me levaria para a delegacia. E eu pensei que lá na delegacia eles têm aquela maquininha de dar choque. Que parece aquela maquininha de débito, mas é de choque. E vai que eles me dão choque. Mesmo eu sendo branca. Então quando ele parou no sinal, eu abri a porta do carro, saí correndo e gritei. Eu quero que a sua mãe vá chupar um caralho no inferno. Mas eu enrolei a língua. E saiu orvalho ao invés de caralho. Inverno no lugar de inferno. Ele me xingou de cadela escrota, acelerou, jogando na sarjeta. Vocês estão acompanhando até aqui? Vocês já repararam como a primavera é maravilhosa? Mas te enche de uma triste saudade. Porque nada na vida vai corresponder aos doces sentimentos que ela desperta. E que o outono é adorável. Mas te enche de uma triste saudade. Porque tudo está morrendo. E não há alívio. E que a vida é linda e terrível. E não há alívio para essa triste saudade. Para esta ansiedade. E que o verão te enche da triste saudade do inverno. Porque é muito quente. Todos vocês sentem isso? É um sentimento universal, não é? Eu sinto como um sentimento universal. Bom, então eu estava lá. Sentada. Caída no chão. Jogada na sarjeta. E um músico de rua veio até mim e perguntou se eu precisava de ajuda. Não. Mas você pode tocar Someone to Watch Over Me? E eu achei que isso era uma coisa muito engraçada para se dizer nessa circunstância. E que eu tinha um humor muito original e inteligente. E eu pensei comigo. Se esse homem der risada do meu comentário. Que é original e inteligente. E até apropriado para essa circunstância. Então... Então talvez eu tenha encontrado uma companhia para o resto da minha vida. Para me ajudar a achar a primavera e o outono menos dolorosos. E o verão menos quente. Não, não. Ninguém pode me ajudar com o verão. Mas o inverno hoje é menos frio do que quando eu era criança. São as indústrias e o aquecimento global. E os raios de sol estão vindo cada vez mais direto sobre nós. E vamos todos morrer disso. O câncer de pele. Respirando coisas erradas até sangrar pelo nariz. Não, 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 não. Eu não devo me preocupar com coisas sobre as quais eu não posso fazer nada. Eu não consigo nem comprar uma lata de atum no supermercado. Deixa a Greta Thunberg carregar os pecados do mundo. Ela só tem 20 anos, afinal. Parece ter nascido para fazer isso. Que joguem ketchup no Van Gogh. Purei de batata no Monet. E o músico de rua não deu risada sobre o meu comentário sobre a música. Que traduzida quer dizer alguém para cuidar de mim. Talvez vocês também não tenham entendido. Desculpem. Ele me olhou com muita seriedade e perguntou se eu estava bem. Você não quer realmente saber. Quer? Você não quer realmente saber como eu estou. Para me abraçar durante a noite. Para me confortar na doença e na saúde. Doença causada pelo aquecimento global. Saúde causada por... Quem sabe o que causa saúde? Provavelmente o açúcar está matando todos nós. Ele me perguntou o que eu queria. O que eu quero? Eu quero o que a maioria de todos nós quer. Vida longa. Saúde perfeita. Dinheiro fácil. Ingenuidade suficiente para acreditarmos que merecemos tudo isso. Um pau maior. Uma vagina mais muscular. Ou os dois. Ele me perguntou se eu precisava de ajuda para ficar de pé. Ou se eu queria passar o resto da vida sentada na sarjeta. Eu não sei a resposta para essa pergunta. Faça-me outra, por favor. Eu sei que isso era uma observação muito sagaz para essa circunstância. Essa mulher louca. Essa cadela insuportável. Jogada na sarjeta. Depois de ter atacado alguém na sessão de latas de atum. Rejeitada e xingada por um motorista de táxi. Sendo espirituosa no meio da mais terrível aflição. Como é mesmo aquela fala do Beckett? A gargalhada selvagem no meio da mais severa aflição. Então eu disse para ele. É minha gargalhada selvagem no meio da mais severa aflição. Ele me olhou com cara de cu. Flácido. E eu repeti. É a minha gargalhada selvagem. E como ele continuou sem entender. Eu soltei a gargalhada que eu costumo usar em algumas festas. E nada. Você não foi feito para compartilhar a minha vida. Você não tem a capacidade de dividir o humor. Nem o tédio existencial. Nem a angústia. Vocês estão acompanhando até aqui? Vocês sentem alguma piedade por mim? Ou até mesmo empatia? Ou vocês estão me olhando da mesma maneira que um músico de rua me olhou? Vocês devem estar se perguntando que tipo de festas são estas que ela frequenta para usar esta risada? Bom, festas de teatro. Embora eu preferisse frequentar festas de cinema. Eu fui a uma festa de cinema uma vez onde estava o Walter Salles. Mas eu não encontrei com ele, por isso eu não tenho uma carreira no cinema. Se bem que eu acho que o cinema rouba um pouco da sua alma cada vez que você é filmado. O Ibsen fala disso na peça Quando Despertamos Dentre os Mortos. Dá um Google aí. Eu fico imaginando se o Ibsen teria gostado de mim. Se eu teria gostado do Ibsen. Ainda bem que eu não conhecia o Strindberg. Provavelmente eu teria me casado com ele. Dá outro Google aí. Tenho um péssimo instinto para esse tipo de coisa. Minha mãe disse que eu sou a causa de toda a homossexualidade na cidade. Eu disse, ah, então eu sou a causa de tanta arte maravilhosa, músicas incríveis, ótimas comédias. Ela disse, não, sou a causa da homossexualidade. Eu gostaria que minha mãe morresse. Então eu convidaria todos vocês para jantar e serviria Bloody Mary feitos com o sangue dela. O que que a oração do ar diz mesmo? Deus, dai-me forças para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Mas eu não sou uma alcoólatra. Eu só fui no ar porque eu estava me sentindo sozinha. Eu tomo um drink apenas quando eu estou triste. Bom? O orientador disse, esse jogo já foi inventado. Chama-se alcoolismo. Ok. Beber não é resposta para nada. Mas bebendo você esquece a pergunta. Então, uma das alcoólatras lá contou como ela tinha parado de beber, mas que sua vida continuava sem funcionar. Continuava a mesma merda. E ela falava de maneira louca e intensa. E era difícil prestar atenção no que ela estava dizendo porque lhe faltava um dente da frente. Conjunto ali não estava legal. E ela falou sobre como o programa lhe ajudou a ver que ela não tinha poder sobre o álcool. Sei lá porque ela ficou feliz com isso. Eu não tenho poder sobre um monte de coisas, mas isso me deixa triste. Então, eu não aguentei e gritei. Por que você não arruma esse dente? Todo mundo olhou para mim com horror e eu fechei. Só a sugestão. O quê? Eu? Eu vim aqui para... Eu estou aqui... A loira... A loira foi o oculista e virou o alcoólatra. Por quê? Porque o médico disse, pega esse remédio e pinga de hora em hora. O bêbado entrou no bar e perguntou para a mulher ao lado. Quero ouvir uma piada de loira. E ela respondeu, se eu fosse você, pensaria bem antes de falar. Somos três loiras aqui, tudo faixa preta. A Karen de Karatê, a Greta de Judô e eu, Blenda de Jiu Jitsu. Vai arriscar contar piada de loira? E o bêbado respondeu, Ah, já que eu vou ter que explicar três vezes, prefiro não contar. Eu tinha dez garrafas de cachaça da boa em casa. Minha mulher me obrigou a jogar tudo fora. Peguei a primeira garrafa, bebi um copo e joguei o resto na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi outros copos e joguei o resto na pia. Peguei a terceira garrafa, bebi o resto e joguei o copo na pia. Peguei a quarta garrafa, bebi a pia e joguei o resto no copo. Peguei o quinto copo, joguei a rola na pia e bebi a garrafa. Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A sétima garrafa, peguei o resto e bebi a pia. Peguei o copo, bebi no resto e joguei a pia na oitava garrafa. Joguei a rola e a pia no copo. Peguei a garrafa no resto e me joguei na pia. Cara, te considero pra caramba, bebi. Então, a reunião estava encerrada, todos nós dissemos a oração dos alcoólatras anônimos e ninguém mais veio falar comigo. Mas todo mundo foi falar com a mulher do dente faltando. Mas um homem veio até mim e disse que eu tinha razão. Que aquela falta de dente era horrível. Deu de dente. E que ele já tinha vindo a muitas daquelas reuniões e que pelo jeito aquela mulher estava sem dente há muito tempo. E que claramente não tinha se organizado para resolver aquilo. E que ele concordava comigo. Então, ele e eu fomos para um motel. E trepamos. E depois eu tentei pular da janela. Vocês já se perguntaram por que intercurso sexual muitas vezes faz a gente querer cometer suicídio? Todo mundo sente isso ou sou apenas eu? Eu acho que sexo é uma coisa muito valorizada, não é não? Adulto gosta mesmo de promoção de carne e sem a de wi-fi. Mas é que durante o sexo há aqueles 10 ou 20 segundos dos quais eu esqueço quem eu sou, e onde eu estou e o que eu sou. E por isso queremos transar obsessivamente, não é? Mas é ridículo passar horas e horas procurando sexo para aproveitar o quê? 10 ou 20 segundos. Isso é péssimo o aproveitamento de tempo. Não me admira que eu nunca tenha conseguido terminar de ler em busca do tempo perdido. Transar é alegre e ao mesmo tempo triste, não é? A esposa argumentava com o marido que era possível estar alegre e triste ao mesmo tempo. E o marido dizia que não, que era impossível. Ou você estava alegre ou você estava triste. Depois de muito discutir, o marido fala, me dê um exemplo em que seja possível estar alegre e triste ao mesmo tempo. E a esposa responde, de todos os seus amigos, você é o que tem o maior pau. É... Talvez a única possibilidade de prazer nesta vida seja ir chapada para Leroy Merlin para passar a mão em azulejo texturizado. Ai... 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 Vocês estão gostando da minha companhia? Ou estão desejando que eu vá embora e nunca consigo perceber a diferença? Este é um dos problemas da minha vida. Realidade de qualquer espécie é um mistério para mim. Eu... Eu tenho problemas de realidade. Bom... Vamos relembrar das vastas experiências que cobrimos até aqui. Eu tive problemas para comprar uma lata de atum. Depois eu tive uma discussão com um motorista de táxi. Eu caí na sarjeta. Eu gosto de músicos de rua. Eu tenho uma risada surpreendente e selvagem. Eu sou a causa de toda a homossexualidade na cidade. E eu gritei com uma alcoólatra ascendente. Ah... Eu sinto uma grande hostilidade com adolescentes que parecem felizes. Então... Então... Então cobrimos tudo até aqui. Cobrimos tudo. Obrigada pela atenção. Adeus. Obrigada. Eu amo vocês. Vocês são maravilhosos. Vocês são tão maravilhosos. Eu tenho vontade de levar vocês para casa. É... Levar vocês para casa. Deixar vocês lá e ir para outro lugar. Na verdade, eu odeio todos vocês. Eu quero que vocês tenham hemorroide externa grau 4. Não... Não... Desculpem... Eu não posso ir embora assim. O patrocinador vai ficar furioso se eu amaldiçoar a plateia. Então... Esqueçam... Que eu desejei sangue nas suas calcinhas e cuecas. Eu amo vocês. O ódio que me sobrou, eu doarei aos ainda mais infelizes. Adeus. Espero que as suas vidas sejam melhores do que a minha. Ha! 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 Gargalhada, gargalhada, gargalhada. Eu estou muito cansada para fazer a gargalhada de verdade agora. Ah! Rir... Rir... É revigorante. Então não chore. Chore... Que você chorará sozinho. Ria... E você chorará sozinho depois. E lembrem-se, respirem sempre, respirar é tudo, mesmo que eu pare, continuem respirando, ok? Assim ó, inspirar, expirar, 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 expirar. Eu costumava ser uma pessoa muito negativa, mas aí eu fiz um workshop de personalidade que mudou a minha vida. Agora, quando alguma coisa ruim, negativa acontece, eu consigo ver o lado positivo. Agora, quando eu tenho um dia muito ruim, ou quando alguém tenta me atropelar com uma bicicleta, ou acertar minha cabeça com uma lâmpada fluorescente, eu olho para essas coisas e digo, este copo não está meio cheio, ele está meio vazio. Não, desculpa, é o contrário, desculpa, é força do hábito não, peraí, desculpa. Eu digo, este copo não está meio vazio, ele está meio cheio. É claro que se uma bicicleta ou uma lâmpada acertar você, o copo não vai estar nem meio cheio nem meio vazio, ele vai estar quebrado e você no hospital. Mas é isso que nós temos que fazer com as nossas vidas, nesses tempos, numa cidade como essa, copo meio cheio, não vazio. Você não está com câncer, pelo menos não hoje. Você não é uma criança subnutrida da Índia, ou da África, ou mesmo daqui. Eu acho que ainda preciso fazer mais um módulo desse workshop de personalidade para completar o processo. Eu não peguei direito esse negócio ser positivo. Para mim é difícil, porque eu sou muito sensível às vibrações das pessoas à minha volta. O cara no metrô que fica te encarando, você acha que ele vai te dar uma facada? Ou aquelas pessoas no cinema que ficam falando sem parar durante os trailers, e elas continuam falando durante a cena inicial, e ali você já tem certeza que elas vão falar durante o filme inteiro. E se você fazer um... educado, elas te mandam um olhar de ódio que não vai sair nunca mais. Então, é praticamente impossível se concentrar. A pessoa do teu lado abrindo papel de bala, ou jogando aquela luz demoníaca do celular na tua cara, enquanto está mandando mensagem para sei lá quem, o filme inteiro. Então, basicamente, eu não vou mais ao cinema. Acabou. Mas ainda que você não vá mais ao cinema, você precisa ir ao supermercado. Outro dia, eu estava no supermercado comprando uma lata de atum. Quando de repente eu senti essa presença perturbadora atrás de mim. Havia algo na maneira que ela olhava para as minhas costas que me fez ter certeza de que se tratava de uma pessoa com sérios distúrbios. Então, eu pensei, você nunca deve olhar para uma pessoa louca diretamente. Então, eu fiquei parado ali, olhando para a frente e para a lata de atum. Fingindo se eu estava decidindo se eu queria uma natural, se eu queria o óleo. Enquanto eu esperava que ela fosse embora. Ao invés disso, ela me deu um soco de mão fechada na cabeça e berrou. Sai da minha frente, seu babaca! Analisando essa situação pela luz da positividade, essa mulher deve ter uma história de vida terrível. O que justifica ela ter feito o que fez, me bater no supermercado. Talvez, se a sua vida desde o nascimento me fosse explicada, eu poderia entender o que ela levou a fazer aquilo. Mas, mesmo com esse conhecimento que eu não tenho, foi a minha cabeça que foi atacada. Eu acho isso tão injusto. Isso me faz ter vontade de nunca mais sair de dentro do meu apartamento. Não, 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 não. Não! Pensamentos negativos atraem situações negativas. Quando eu percebi aquela presença estranha atrás de mim, eu poderia ter dito, algum problema? Então, ela poderia ter dito, por quê? E aí, eu poderia ter sido sincero e dito, porque você me parece um pouco louca. E aí, ela poderia ver que eu estava tentando responder a ela como um ser humano. Quem sabe ela me contaria o que estava se passando na sua vida naquele dia, naquele momento. Vocês veem, nós não somos vítimas, nós temos poder. Como é que eu estou me sentindo hoje? Como é que eu estou me sentindo hoje? Hoje, eu estou bem. Estou bem. Está tudo bem. Eu estou bem. Ainda que só na superfície, porque por dentro a ansiedade está me roendo os ossos. Mas ser ansioso não faz parte da condição humana, gente. Talvez eu não tenha sido amamentado o suficiente quando eu era bebê. Não, 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 não. Não, calma. Deixa eu tentar mudar como eu me sinto. Eu quero, eu quero me sentir feliz neste momento. Desculpa, eu estava pensando naquela história do garoto que matou o professor de geometria só porque ele reprovou. Mas aí o professor não foi na escola aquele dia, então o garoto matou o professor substituto. Eu não sei lidar com isso. E com chuva ácida. E aquecimento global. E a babá que matou as crianças afacadas. E terremoto. Furacão. Moscas carnívoras. Vírus e bactérias milenares que estão sendo descongelados. Isso tudo é tão desencorajador, meu Deus. 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 Life is a mystery. Ai, deve ser tão bom acreditar em Deus, não é? Na vida após a morte. Parece tão gostoso, parece tão confortável. Um dia desses, eu estava numa festa de entrega de prêmios de novela, melhores do ano. E aí todos os atores estavam agradecendo a Deus. E eu pensei, Deus se calou sobre o holocausto? Mas foi se envolver com o prêmio de novela? Não, 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 não. Eu me liberto de qualquer ressentimento. Sabe? Eu amo a mulher da lata de atum. Eu a aceito como ela é. Tudo na minha vida funciona. Menos o enganamento e a carreira e o relacionamento. Desculpa, gente, eu estava tentando ficar positivo para vocês. Mas é difícil. Mas sabia que você pode se distrair da sua própria raiva e desespero assistindo a raiva e desespero de outras pessoas? Por isso que eu amo ler jornal. Homem faz sexo com galinha. Aí depois faz xin-xin. E serve a família. Quando eu era garoto, eu morria de medo de me masturbar no chuveiro, sei lá. Como é que minha avó senta ali? Imagina a manchete. Idosa senta no ralo para passar pedra a pome no pé. E fica grávida. Mas aprendendo sobre positividade, você também aprende a esquecer o que não conseguiu na vida. Eu sempre quis ser ator. Sempre fui muito verbal, achava que essa era a coisa certa a se fazer. Ao invés disso, hoje eu trabalho num site sobre atores, festas, televisão. Sobre o galã que passa a partir de atu no cu e dá para o pastor alemão de vilã B. Sobre a musa do verão que rouba lojas e vive à base de analgésicos. Sobre a namoradinha do Brasil que fez mocinhas na ficção a vida inteira, mas revelou uma vilã na vida real no último capítulo. Sobre a deusa que bate com cabide na fila. E se essas pessoas são atraentes, nós somos obrigados a fotografá-las de biquíni ou sem camisa. Eu já tive tanto pesadelo com corpos de famosos e com harmonização facial. E com pessoas que tem nome e sobrenome começando com a mesma letra. Leandra Leal. Bianca Bin. Maurício Mangueri. Cher. Eu odeio pessoas atraentes. Não sou atores e atrizes, qualquer pessoa bonita e carismática. Eu odeio me sentir atraído, eu acho tão cansativo, remoio vazio aqui dentro. E depois a gente sabe que não existe alívio definitivo para o desejo sexual. Ai Olga, vamos para Moscou. Não existe Moscou. Não há alívio para o desejo. Não há como preencher o vazio. Então eu deixo ir. Eu deixo ir. Eu deixo ir todo o meu interesse sexual. Como Buda. Eu não desejo nada. Essas afirmações parecem possíveis para vocês. Porque para mim parecem impossíveis. Quando o tesão bate, todo o zen da natureza da pessoa voa que nem mosca pela janela. Você conhece alguém. Às vezes é uma pessoa incrível. Outras vezes é uma pessoa horrível. Mas você está ali, interessado por ambas. Mesmo sabendo que você é um completo idiota, você vai se arrepender mais tarde. E aí começa a perseguição. Todas aquelas primeiras conversas interessantes com os olhinhos brilhando mais do que normal. Com uma parte achando os comentários da outra parte mais interessantes, mais charmosos do que realmente são. E se você faz ou já fez terapia, tem aquelas trocas de trauma de infância. Ai, toda minha família é borderline. Lá em casa, tudo esquizofrênico. Papai me batia. Minha família tinha um péssimo gosto para me perder. Chega uma hora que só uma verdade começa a vibrar na tua cabeça. Quando é que eu vou ter um orgasmo com ele? Ocuela. Vocês viram que eu falei ele e ela? Agora eu falei ele e ela. Sim. Eu sou atraído por homens e mulheres. Mais frequentemente por homens. O que eu acho um pouco embaraçoso admitir em público. Mas por que você admite em público então? Vocês perguntam. E eu respondo. Não sei. Sei lá. Meus pais estão mortos mesmo. Depois com essa polêmica de kit gay, ideologia de gênero, pós-verdade, a gente tem que fazer a coisa certa. E tem também o que as religiões ensinam sobre homossexualidade. Livro do Levítico. Diz que basicamente todos os homossexuais devem ser mortos. E também ensina a sacrificar carneiro. E instrui a não sentar numa cadeira onde uma mulher menstruada tenha se sentado durante pelo menos sete dias. Eu acho que esse não é o livro mais indicado para a gente alcançar sabedoria moderna. Mas algumas pessoas... Calma, não vou mexer com ninguém. Será mesmo? Mas eu vou passar aqui. Gente... Algumas pessoas acham que Deus tinha tanto nojo dos homossexuais que ele resolveu criar a AIDS só para castigá-los. Mas aí Deus esperou até 1978 para começar. Sendo que as relações homossexuais começaram um pouquinho antes disso. Bota aí o quê? 1946? Imagina! Deus está lá, sentado, em 78, com o anjo Gabriel, escolhendo as cores das folhas de outono. Ah, esse ano vamos entrar com mais laranja. Aí do nada ele manda, odeio homossexuais. Vamos dar para eles uma doença horrível. Aí o anjo, mas tem certeza? Tenho. E também para os drogados e para os hemofílicos. Ah, mas por que para os hemofílicos? Porque eu quero. Eu quero uma doença que seja transmitida pelo sangue. Eu estou com preguiça de pensar de uma maneira que não afete os hemofílicos. Depois de um pouquinho de sofrimento vai fazer bem para eles. Mas por que? Tenho certeza. Enjoada. Cala a boca. Vou explicar tudo no fim do mundo. Ah, mas pera isso, pera, o que que é, joada? Mas e os filhos das mulheres dependentes vão pegar a doença da mãe? Caguei! Eu odeio mulher viciada. Acho tão vulgar. Eu odeio homossexuais. Eu odeio hemofílicos. Eu odeio haitianos. Eu odeio tudo que começa com a letra H. Aliás, eu não sei nem porque eu fui inventar o sexo. É uma ideia nojenta. Mas já que eu inventei, quero que façam direitinho. Somente papai e mamãe. Com uma pessoa só para o resto da vida. E nada de prazer, só a procriação. Ah! E somente no buraquinho da frente. Não quero saber de ninguém empurrando a janta. Quem me desobedecer vai morrer de uma morte horrorosa. Até porque estou pensando em revogar a penicilina. É uma ideia maravilhosa conectar sexo com morte. Não, gente. Não, gente. Mas uma vida sem acreditar em Deus não é confortável. Vou ter que passar aqui de novo. Não é confortável, imagina. Ui, quase que eu caí em cima dele e dela aqui. Imagina. Imagina. Nos momentos de desespero, você não tem absolutamente nada em que se assegurar. A não ser os seus comprimidos para dormir. Você sempre pode fazer análise também, como eu fiz. Eu fazia duas vezes por dia. Afinal de contas, é isso que a gente faz em uma cidade como essa. A minha analista, ela costumava dizer. Quantos terapeutas são necessários para se trocar uma lâmpada? Apenas um. Mas a lâmpada precisa querer ser trocada. Quantos portugueses são necessários para se trocar uma lâmpada? Cinco. Um para segurar a lâmpada e quatro para girar a escada. Quantos gays são necessários para se trocar uma lâmpada? Seis. Um para segurar a lâmpada e cinco para gritar, vai viado, roda, fica show. E quantos argentinos? Apenas um. Ele segura a lâmpada e o mundo gira ao seu redor. Não, 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 não. Não. Depois disso, eu fui fazer terapia em grupo. A minha neurose de ansiedade era extremamente amadora diante daquelas pessoas. Tinha um homem que estava lá na sua terceira gravidez, histérica. E um outro quer ver levado de seu amigo imaginário. Muito simpático. Tudo bom? A segunda pior coisa da terapia em grupo era a sala de espera. Os jogadores compulsivos faziam com que os viciados em sexo apostassem com os passivos agressivos sobre quem era mais rápido em fazer um bulímico vomitar. E a primeira pior coisa da terapia em grupo era o terapeuta. Desde o início, ele decidiu que a minha neurose de ansiedade poderia estar vindo de um cu hostil. Eu passei uma lista de nomes na minha cabeça. De tios, priminhos, coleguinha da hora do recreio, motorista de aplicativo, porteiro de prédio, quem nunca. Não consegui pensar em nada. E aí ele disse que poderia ser o meu próprio cu. Todo mundo que estava ali riu. E o homem que achava que era cachorro latiu. Esse laudo enterrou a minha esperança de ficar com qualquer pessoa daquele grupo. Até mesmo com o amigo imaginário. Então eu voltei a passar as noites segurando meu próprio pau, abrindo e fechando, fazendo um buraco no meio aqui, enquanto eu falava. Ou dublava músicas da Tina Turner. Eu sou um dançador privado. Um dançador para dinheiro. Você vai fazer o que você quer que eu faça. Sim, eu sou um dançador privado. Um dançador para dinheiro. E qualquer velho música vai fazer. Não me julguem. Todo mundo já fez isso aqui nessa cidade. Bom, todo mundo com imaginação. E com pau. Eu sei que eu fiquei com um trauma tão grande de terapeutas, que eu saí numa busca desenfreada por conforto junto a gurus, cartomantes, traficantes, nutricionistas. Eu fiz luzes, esquema de pirâmide. Eu fui garoto rinodê. Mas aí eu fiz um workshop de personalidade aqui mesmo, nessa cidade, que mudou a minha vida. Eu sinto que eu não ajudei vocês. Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês. Respirem. Isso eu aprendi nas minhas aulas. Respirar é tudo. Inspira. 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 Eu tenho desvio de septo. Deus, como a vida é monótona. Não, 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 não. Eu vou parar de falar. Por favor, você poderia fazer a gentileza de me dar licença, seu babaca? Fala a boca, garota! Que isso? Você... Você tá louca? Por que você não me deu licença? Eu pedi licença! Não, você não pediu! Sim, eu pedi! Fala a boca, garota! Você é louca! Você está lendo um livro? Eu não tenho horas disponíveis. Ah, cinco e meia. Não foi isso que eu perguntei, seu babaca? Cala a boca, garota! Você tá louca? Você é louca! Vem, vem, vem! Cala a boca, garota! Eu não fiz nada ainda! Algum problema? O quê? É que você me parece um pouco alterada. Mas como é que você pode falar comigo desta maneira, seu babaca? Cala a boca, garota! Por favor, você poderia fazer a gentileza de me dar licença, seu babaca? Mas que isso? Tá me perseguindo? O quê? Tu tá tentando me assaltar? Cala a boca, garota! Cadê? Ai, que bagunça! Que bagunça! Meu cabelo tá uma bagunça, minha cara tá uma bagunça. Não, não, não. Eu tenho tido esse pesadelo recorrente com a mulher do supermercado. Não importa de que maneira eu me comporte, ela sempre me bate com uma lata de atum na cabeça. Que bagunça! Eu me aceito, eu aceito os outros. Eu deveria ser uma estrela de cinema, mas eu não sou. Eu sou a força da minha vida. Noite passada eu tive um pesadelo. Sonhei que encontrava alguém. Inspira! Era o homem da lata de atum. Respira! Ah, não. Será que essa é uma peça de pirandelo? Não, não, não. Oi! Oi! Homem forte. 40 anos. 1,80m. Interesse em cinema, tênis e noites tranquilas em casa. Sim. Estou tentando fazer desta gargalhada a minha assinatura como atriz. Olha! Prevejo muito sucesso. Sou formada em artes cênicas. Tudo bom? Prazer. Senta. Bom, como eu disse, eu nunca cheguei a esse estágio em um aplicativo de encontros, mesmo sendo atriz. Eu também não. Eu nunca tinha feito um perfil desses. Mas dessa vez eu pensei, por que não? Eu também. Tampouco resto numa cidade como essa. Espero não ter decepcionado você. Você tem seios lindos. É a primeira coisa que eu noto numa mulher. Obrigada. Você tem lindas facetas de porcelana nos dentes. Obrigado. Nossa, mas que lindo o seu cabelo. Parece peruca. É peruca. Nossa, não parece? Obrigada. Eu gosto do timbre da sua voz. Suave, porém firme. Obrigada, eu gosto do perfume que você está usando. Obrigado. Beto, meu namorado, me deu de presente. Quê? Você me lembra ele de certa maneira. O quê? Eu frequento os dois lados de você. Eu não sei. Eu sempre insisto para que as luzes estejam apagadas. Escuta aqui. Eu lutei muito para não ter vergonha de admitir minha bissexualidade. Mas eu acho que você ficou chateada. Por você ser gay? Eu não sou gay, eu sou bissexual. Existe uma diferença. Você tem mais chance de ficar com alguém um sábado à noite. Formada em artes cênicas. Eu deveria ter imaginado. Eu sinto que eu gostaria de cuidar de você. Minha música preferida é Someone to Watch Over Me. So I'll tell her just to put on some speed, follow my lead, or how I need someone to watch. Essa, essa. Obrigada. Obrigada. Eu sinto que em alguns momentos você se parece uma garotinha. Em outros momentos você parece uma mulher. Como eu pareço uma mulher? Você se veste como uma mulher. Você passa a sombra nos olhos como uma mulher. E você parece um ator. Eu sou muito emotivo. Eu gosto de chorar. Ó, ó. Descasque um grande ator e o que você encontra? O quê? Uma grande atriz. Eu odeio homens que choram. Opa, senti um sexismo aí. O que é isso? Os homens foram programados para não demonstrar suas emoções? Não, não me fale sobre sexismo. Quem foi que falou sobre os meus seios no momento em que me sentei? Eu sinto que você não gosta de mim o suficiente. E eu acho que você está trocando olhares com um garçom. Eu ainda nem vi o garçom. Viu sim. Não chora. Não, não, não. Você tem uma boca adorável. Obrigada. Eu acho você muito sensível. Eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Você se sente preparada para assumir um compromisso sério. Qual o seu signo? Arias. Eu odeio homens que choram. Eu gosto de homens fortes. Ah, você é como o Beto, então. Quem? Beto. O quê? Meu namorado. O quê? Eu te falei. O quê? Eu sinto que eu estou irritando você. É muito difícil conhecer pessoas. E o garçom que não chega. Vamos começar de novo. Oi. Oi. Ai, bonito o seu vestido. Ai, obrigada. Eu gostei da sua camisa. Obrigado. Que linda a cor das suas unhas. Ah, obrigada. Eu tenho nos pés também. Jura? Eu acho maravilhoso que você se sinta confortável comigo bastante para colocar os pés sobre a mesa. Eu não coloquei os pés sobre a mesa. Eu coloquei um pé. Eu achei que isso poderia chamar a atenção do garçom. Eu sinto que eu vou chorar novamente. Por favor. Que tipo de infância você teve? Freiras. Fui criado por freiras. As vacas me arruinaram. Eu não acredito em Deus. Eu só acredito em farelo de cereal. Ajuda a prevenir câncer do reto. Eu gosto de farelo de cereal. Ah, vamos viver num condomínio fechado. Teremos dois carros. Beto viverá na garagem. A vida será maravilhosa. Ih, eu vou embora. Não, 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 não. Espera. Eles têm um buffet de frios maravilhoso. Ah, então talvez eu possa ficar um pouco mais. Você tem medo da vida, não é? Seu instinto é de ir embora. Você tem medo de sentir emoções. Isso é errado. Assim você não tem paixão. Você viu a peça Ecos? O médico achou que era melhor cegar oito cavalos num estábulo com uma espátula de metal do que não ter paixão. Na minha vida, eu não vou ter medo de cegar cavalos. Que bom que você não é veterinário. Não, você perdeu a metáfora. Eu não perdi a metáfora, eu fiz uma piada. Não, eu jamais poderia amar alguém que perde as metáforas. Não chora, não chora, não chora. Eu ia te oferecer um jantar maravilhoso. Depois te levaria ao teatro para assistir a família Adams. E depois para a minha casa para intercurso sexual. Mas agora eu acho que você deve ir embora. Você acha que está me rejeitando. Você tem medo das coisas. Eu quero ir embora, seu viado escroto. Você é uma castrada. E você é uma cacura. Frígida. Arrombado. Histérica. Jeca. Brega. Decadente. Flopada. Desaplaudido. Diletante. Fracassado. Canastrona. Amador. Figurante. Sem público. Despatrocinada. Crítico. Blogueira teatral. Blogueira teatral. Mas será que nada é capaz de chamar a atenção do garçom? Amante de música clássica. Ganhador de prêmio de literatura. 1,79m. Que gosta de Paulo Coelho. Sim. Esta foi uma descrição absurda de perfil. Bem aceito para mim. Desculpa. Pelo Paulo Coelho. Não se sinta constrangida. Você é humana. Eu não vejo nenhuma razão em não ficar constrangida por ser humana. Eu acho que você deveria fazer terapia. Eu faço terapia. Bom, não está funcionando. Você vai sentar? Você acha mesmo que nós não temos muita sorte, não é? Bom, por falar em terapia, como vai o Beto? O Beto anda um pouco triste, um pouco irritado esses dias. Talvez ele esteja naqueles dias. Eu não entendo muito de menstruação. Fale sobre. Deus disse para a Eva, vai pagar com seu sangue. E ela respondeu, pode ser em prestações? Sim. Eu acho que eu não tenho sorte. O quê? Respondendo a sua pergunta. Eu sou uma mulher atraente, não sou? Quer dizer, sem querer parecer convencida, mas eu não faço parte dos monstros que não conseguem ninguém. Eu acho você extremamente atraente. Ah, sua opinião não conta. Você é louco e bicha. Eu sou bissexual. Você realmente não gosta de mim, não é? Provavelmente eu não gosto de você. Gays me perturbam. Eu tenho a impressão de que todos eles acham que eu estou roubando as pirocas que lhes são de direito. Pois eu também não gosto de você e eu sou bissexual. Ótimo para você. Foi bom ver você novamente. Eu odeio homens que choram em restaurantes. Você está vivendo com uma pessoa chamada Beto. Por que você quer conhecer uma mulher? Porque eu quero estar aberto a todas as experiências. Por que eu estaria aqui se eu não estivesse interessado em você? Não sei. Para me matar. Para punir a sua mãe. A minha mãe? Gays só tem duas obsessões. Mãe e Nova York. Você já teve algum relacionamento longo? Eu tenho dois gatos. Ah, bom. Eu tive um marido, mas ele desenvolveu alergia a gatos, então eu me separei. Eu acho que você julga as pessoas muito rápido. Ai, eu devo achar as pessoas maravilhosas quando elas são estúpidas e loucas? Eu acredito que possa haver felicidade. Não acredite. Olhe para Chekhov. Masha ama Constantin, mas Constantin ama Nina. Nina se apaixona por Trigoren, mas Trigoren não ama Nina, mas meio que ama Arcadina. Arcadina. Que não ama ninguém, exceto a si mesma. E Medvedenco ama Masha, mas Masha só ama Constantin. Que é onde nós começamos. E no final da peça, o que acontece? Constantin se mata. Em outras palavras, Nina, que gostava de Jorginho, que era neto de Leleco, pai de Atufão, marido de Carminha, amante de Marx. Avenida Brasil. Todo mundo acha que as festas de Chekhov são tragédias, mas ele as chamava de comédias. Você acha que... O quê? Você acha que talvez não existam garçons neste restaurante? Oi. Oi. Bonito o seu apartamento. Obrigado. Parece um supermercado. Obrigado. Obrigado. Tudo bom? Prazer. Senta. Obrigada. Fica à vontade. Vou pegar umas coisinhas pra gente. Ai. Deus. Já chegou. Eu não esperava não ver a campainha. Oi. Oi. Você deve ser o Beto. Ele está na cozinha? Sim. Acho que sim. Quando ele voltar, por favor, pede pra ele me encontrar lá no quarto. Eu pensei que você tinha dito que o Beto não estaria em casa. Ah, você já encontrou com ele? Então, é que o Beto estava de saída, mas aí ele mudou de ideia. E eu já tinha comprado tanta comida que eu pensei... Você quer dizer que ele vai ficar aqui durante todo o jantar? Onde é que ele está? Ele falou que quer te ver no quarto. Um minuto, por favor. Quando o cachorro cita, quando o cachorro cita, quando o cachorro cita, quando eu estou sentindo triste. Oh, honey, onde você está? O que eu estou fazendo? Eu pedi para você, homem. O que o diabo está acontecendo com você? O que o diabo está acontecendo com você? Eu digo que cada vez que o diabo está acontecendo. Stop! Não, 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 não. Você faz isso para mim. Você me decepciona em frente de todo o que eu trouxe. Não, 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 não. Você faz isso para mim. Eu quero te matar. Está tudo bem agora. Nós quebramos um vaso. Quer dizer, Beto quebrou um vaso. E eu vou embora. Não, 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 não. Está tudo bem agora. Depois que o Beto coloca a raiva dele para fora, fica tudo bem. Ai, que bom. Então, eu pedi ajuda aos membros de terapia do Beto. Quando eu decidi encontrar uma mulher, eu pedi para que eles o acalmassem. Eles prometeram que fariam, mas não conseguiram ainda. Eu vou para o restaurante. Não, 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 não. Não. Eu estou cozinhando especialmente para você. É arroz selvagem. Ui, tem que ser mexido de 5 em 5 minutos. Não, 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 não me deixa aqui sozinha, não. Ah. Olá, de novo. Olá. Eu quebrei um vaso lá dentro. Ah, sim. Eu acho que eu ouvi algo. Nossa, bonito seu cabelo, parece peruca. É peruca. Nossa, não parece. Sabe, ele me disse que eu vou gostar de você. Assim que eu conseguir superar a minha hostilidade inicial. Eu espero que sim. Senta, minha filha. Tudo bom? Bem. Sabe, ele é uma pessoa cheia de conflitos, viu? Eu sofro demais, demais, convivendo com ele. Eu sinto muito. Não, agora é essa última mania, né? De arrastar piranha para aqui e para dentro. Ah. Escuta, você já viu aquele filme Domingo Maldito? Não vi, não. Eu também. Queria que ele não tivesse visto. Bom, o filme é sobre um cara, interpretado pelo Moneyhead, que tem um caso com o Peter Finch e com a Glenda Jackson. Grandes atores. A Glenda está estonteando. Mas foda-se. Sabe, é um filme muito bobo, sabe? É porque eu não acredito em bissexualidade. Você acredita? Bom, é difícil dizer, não é? A loira terminou o noivado quando o cara declarou ser bissexual. Já imaginou? A gente casar e só poder transar duas vezes por ano? Há, 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 há. Há, 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 há. Mas o que é isso? Coisa mais maluca é essa? Esse barulho que você faz? A minha mãe diz que ele apenas está passando por uma fase Que eu devo ser paciente e compreensível Mas olha, eu investi demais, demais nesse relacionamento E eu detesto conhecer gente nova Eu odeio conhecer pessoas novas Posso falar um treco? Bem de boa? Sim Eu acho que todo mundo é basicamente gay Você não acha? Não, para falar a verdade eu não acho Você fala isso porque ainda não saiu do armário Sabe, eu tenho várias amigas lésbicas que iriam adorar te conhecer Vou te passar uns contatos Obrigada, agradecida Meu Deus, mas que cabelo mais lindo, parece peruca Ai que bom, estão se conhecendo Você não acha que ela faria um sucesso num bar de lésbicas? Com certeza, absoluta Sabe quem quer pirar com essa mulher? Quem? A Thelma Nossa, ela é super antiga da Thelma Destruir essa mulher Eu não quero saber qual lésbica vai gostar de mim Eu tenho medo de lésbicas Ela é homofóbica Não, 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 não Eu não sou homofóbica, eu apenas tenho medo de lésbicas Medo? Meu Deus, sabe o significado da palavra homofobia, mulher Vocês sabem por que homem gosta de assistir filme pornô com lésbicas? Para aprender com elas Mudo o assunto, mudo o assunto, mudo o assunto Bom, o que o Beto faz? Qual a profissão dele? O Beto? O Beto, ele... Eu ainda estou na sala, criatura Ah, sim, qual a sua profissão? Ah, sou enfermeiro Ai, que ótimo Por quê? Está precisando de um medicamento? Talvez mais tarde Olha aí, estão começando a se entender Vai, vai, deixa Eu sinto que eu estou deixando a todos desconfortáveis Não Não, com licença, perdão, desculpe Não, pergunta alguma coisa, pergunta qualquer coisa pra ele, pergunta Vai, 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 vai Beto! Do que que é feito o Tilenol? Porra! Pesadelo Ui, o arroz selvagem Pesadelo, eu quero acordar desse pesadelo Meu Deus do céu Mulher, guria do céu Que veias mais lindas que você tem, mulher Sabe que o enfermeiro sempre repara esse tipo de coisa, né? Eu pedi pra você nunca mais fazer isso Ai, você é enfermeiro Oh, profissão tão linda, né? Tantas histórias de superação Ah, sim, muitas Sabe, teve um menino que fez o mergulho das pérolas, sabe? Não sei É bater punheta embaixo d'água O menino sentado lá no fundo da piscina dos pais O esperma boiando Em escarros leitosos Espeços e gordos O piá abaixa o calção, embaixo d'água e senta Na entrada do filtro da piscina, sabe? Não sei Na bomba de circulação Como dizem os franceses Quem não gosta que lhe chupem o cu? Que bom, tão conversando, né? Ó Ai Ui O arroz selvagem O menino sentado lá no fundo da piscina Só no sugar firme do filtro O pau duro e o rabo sendo mordido E que ele vai dar impulso pra buscar a área Adivinha? Sim O cu está preso Sabe que os bombeiros me falaram que isso acontece por ano com umas 150 pessoas Deve ficar com o cu preso Sério? Juro? Juro? Mas não se fala muito sobre isso Você não vê no jornal, na hora um, não passa isso Menino perde o intestino batendo bronha na piscina dos pais Bom dia, bom café da manhã Você não veio Na piscina dava pra ver os restos de uma refeição meio digerida É um milho É um amendoinzinho torrado É um feijão É uma paeja Os bombeiros me falaram também Que uma bomba de piscina tem força pra sugar 300 litros de água por minuto Imagina Imagina você dar uma cagadona de 180 quilos de uma vez Tô letão Aí você vai entender Que aquilo tem força pra te virar do avesso Então o menino e o seu intestino foram parar no hospital Lá eles não conseguiam nem comer A vida é arte do encontro Está geladíssima Ui, o arroz selvagem Ah, teve outro menino Que ouviu falar da cravilhada, sabe? Não sei Ele não sabe nada É quando se enfia um consolo na bunda Se a próstata for estimulada direitinho, dá pra ter um orgasmo explosivo sem utilizar as mãos Então o menino saiu pra comprar uma cenoura e um pote de vaselina Mas ele pensa Como é que vai ser no mercado? Uma cenoura solitária e um pote de vaselina rolando na esteira em direção à senhora do caixa Os outros clientes na fila, só esperando Vendo o passeio da cenoura Imaginando a grande noite que ele planejou Então ele tem uma ideia Ele compra leite, ovos, açúcar e uma cenoura Todos os ingredientes para um bolo de cenoura e vaselina Como se ele estivesse indo pra casa Enfiar um bolo de cenoura no cu Em casa Ele molda a cenoura com uma faquinha Besunta de graça E desce o rabo nela E nada Sem orgasmo Só dor, 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 dor Então do nada, a mãe dele grita Jantar Jantar Ela pede pra ele descer Agora Agora Então ele desacopla a cenoura e esconde A leguminosa, suja, escorregadinha e fedida Embaixo da cama, junto com as sopas sujas Depois do jantar Ele vai atrás da cenoura Cadê, meu Deus? Cadê essa bosta? Cadê? E adivinha Ela sumiu Enquanto ele jantava A mãe dele levou todas as sopas sujas pra lavanderia Não tem como aquela mulher Não tem como aquela mulher não ter visto uma porra de uma cenoura perdida lá no meio Esse menino Esse menino Esse menino Que dó Que dó Esse menino ele passa a viver meses Sob uma nuvem carregada Né? Fica Tava esperando que seus pais o confrontem Sabe o que que é gozado? Não sei Isso nunca aconteceu Nunca, nunca Então por anos Ficou aquela cenoura invisível Sabe? Pendurada em cada jantar de Natal Cada festa de aniversário Cada caçada aos ovos de Páscoa Com os filhos dele Lá tava ela Aquela cenoura Fantasma E fedida Pairando sobre todos eles Ah, ele deu entrada no hospital, né? Com excesso de remédio pra dormir Desculpem Queimei o arroz Mas ainda temos uma salada deliciosa Cenoura Ai Eu quero acordar desse pesadelo Não Não Que bagunça Não A vida é uma bagunça Pensamentos negativos atrai situações negativas Sabe qual o segredo do nosso longo casamento? Não sei Saímos para jantar fora duas vezes por semana Eu às terças Ele às quintas É minha mãe no telefone Eu não escutei tocar Eu que liguei pra ela Ó Ela quer falar com você Ih Não, eu realmente não estou tentando Escuta aqui, Tereza Arruinar a vida do seu filho Tereza, já falei pra você não se meter na minha vida Tereza Não canta enquanto eu tô falando com você Alô Ai, ela tá cantando uma fair lady A sua mãe parece uma bicha velha, corista de navio Mãe, pra parar de cantar, sou eu Isso Peraí, me dá isso aqui, me dá isso aqui Tereza, olha aqui O que ela tá cantando agora? Eu não reconheço É a música do cabaré Life is a cabaret Real times Come to the cabaret Peraí Tereza Tegi é de putiato, sabe Que não há nada pior do que família para nos apavorar Bagunça Mas como pode não ser uma bagunça? A vida é naturalmente desordenada Aterrorizante É por isso que as pessoas ficam juntas Para não ter Não precisa atender É minha mãe Eu mandei uma mensagem pra ela Dizendo que estou indo para um hotel Me matar Tereza, eu te ligo depois Eu vou para o restaurante Não, 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 não Pessoas que anuziam o seu suicídio só estão tentando chamar atenção Você precisa de um terapeuta Eu tenho um grupo de terapia Bom, não está funcionando Olha, eu não sei que você tem contra o meu grupo de terapia Você está tentando se matar Isso prova que o seu grupo de terapia não está funcionando E você, que tem um custo A velhinha A velhinha era sozinha Sem saúde, sem dinheiro, sem amigos Um dia resolveu se matar E ligou para o seu médico Perguntando qual a posição exata do coração O médico explicou Dois dedos abaixo do seio esquerdo No dia seguinte sai a notícia no jornal Idosa tenta suicídio com um tiro no joelho Está tudo bem, Tereza Ele ainda está vivo Vamos conversar sobre isso Não, não cante enquanto eu estou falando com você Está tudo bem, Tereza Ele quer se matar Olha aqui, Beto Tereza, eu preciso de espaço Espaço entre as pernas de uma mulher Todas as tragédias terminam em morte Todas as comédias terminam em casamento Lord Byron Chega Não, 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 não Eu quero acordar desse pesadelo Dizem que quando morremos em um pesadelo acordamos Porque o nosso cérebro não sabe o que vem depois Chega Eu quero mudar de peça Por que você sempre está na minha frente toda vez que eu quero pegar uma lata de atum? Algum problema? É minha gargalhada selvagem no meio da mais severa aflição Mas você está chorando Por que você não arruma esse dente? Conselhos são como sífilis Melhor dado que receber Nós estamos, por acaso, esperando o Godot? Por que cometer velhos erros quando há tantos novos para serem cometidos? Então nós não estamos esperando por ninguém É só mais um dia feliz, querida Pausa Gargalhada Pausa Eu quero aprender a dizer Que o copo está meio cheio Não meio vazio Não, não, não Eu quero um copo totalmente cheio Eu quero ele transbordando Eu quero Eu quero Eu quero sentir alegria Como logo antes de eu decidir que a minha vida era horrível e enlouquecer Eu quero recapturar o sentimento de gostar de estar viva Eu quero ser lésbica Eu quero conhecer a Thelma Eu quero sentir uma alegria Que seja assim Eu sou uma atriz? Não Eu sou uma gaivota? Ou eu sou uma atriz? Não, eu não sou uma gaivota Eu sou uma atriz É E quando eu penso na nossa profissão Não tenho mais medo da vida Sempre é possível começar de novo Amanhã Inspira Respira Inspira Respira 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 Eu sempre dependia da bondade de estranhos Inspira Inspira Esta noite eu envelheci 10 anos Respira Respira Mas velhice não é só dependência Existe liberdade também Inspira Você não depende mais de banheiros para fazer cocô, por exemplo Respira Inspira 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 Não sou mais que um carneirinho perdido Arrependido e oferecido Pra alguém que olhe por mim Arrependido e agradeço